Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se gostou, fica com a gente. Hoje trago para vocês várias inspirações de como ter uma bela pia rústica para o seu banheiro ou lavabo. Com essas belas decorações, tendo como rústico a sua bancada, tenho certeza que você vai acertar na decoração. Música Viu quanta coisa linda? E não é tão difícil você estar elaborando aí na sua casa. Música Para mais durabilidade da madeira, você pode estar fazendo um acabamento com verniz, por exemplo. Música 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 Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Música 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 Música